A DEL se mostrou muito interessada no mercado de Open RAN, no mercado de 5G. O que está sendo feito? Nós estamos com 5G se consolidando no Brasil. A DEL vai conseguir ser um fornecedor de 5G no Brasil? Muito obrigado pela pergunta. Nós criamos a nível mundial uma divisão, especificamente para telecomunicações, para as empresas de telco. E essa divisão, quando a gente cria uma divisão, a gente não pensa só em criar uma força de vendas com o conhecimento ou com o discurso dessa indústria, mas sim desenvolver produtos e infraestrutura para essa indústria. E é isso que a gente está fazendo hoje. A nível global, nós estamos desenvolvendo uma plataforma aberta, baseada em software, para que as empresas de telecomunicação consigam acoplar suas soluções específicas. O ecossistema das empresas de telco é muito específico, é muito particular. Eu, por acaso, estou estudando muito essa área, porque é uma área que a gente está fazendo muito negócio, inclusive no Brasil, na América Latina, inclusive no Brasil, existem empresas que têm soluções muito específicas que fazem a desagregação do hardware e do software na rede de comunicação, na rede de dados, ou na rede das empresas de telecomunicação, no ambiente de networking das empresas de telecomunicação. Essa desagregação é fundamental para que você dê mais liberdade para trazer novas aplicações nesse ambiente. Então, a gente criou um laboratório que está disponível a nível mundial, baseado em Austin, mas aqui em São Paulo, a gente consegue acessar através do nosso Solution Center e testar qualquer aplicação nessa plataforma. Nós desenvolvemos capacidades de serviços específicos para esses pontos, esses micro data centers que vão estar na ponta da rede das empresas de telecom. e já está disponível no Brasil. Então, eu tenho níveis de serviço muito específicos para esses pontos, perto dessas antenas, perto de onde vão estar essas aplicações de missão crítica. E eu estou fazendo parcerias estratégicas a nível mundial. Então, a cada mês nós estamos lançando parceria com empresa de infraestrutura de software para esse ambiente de Open Run. É uma realidade, eu acho que a questão muito interessante do mundo de Open Run no Brasil é porque a rede 5G é stand-alone, vai possibilitar que isso seja algo concreto, vai possibilitar que isso seja algo massivo e de grande escala. Já temos projetos, estamos trabalhando com as operadoras, estamos trabalhando não só com as grandes operadoras, mas com outras empresas, não só com prova de conceito, mas com soluções em tempo real. Já temos soluções vendidas no mercado brasileiro, no mercado latino-americano. Eu acho que não tem volta. Eu acho que a beleza e a simplicidade do ambiente aberto na parte de networking das empresas de telecomunicação vai trazer um mundo novo, mais simples, mais barato para as empresas de telecomunicação. E uma forma de que com essas aplicações novas, as empresas de telecomunicação vão poder monetizar todo esse investimento que eles estão fazendo para colocar 5G funcionando no ar. Mas como que uma empresa de TI vai romper a fronteira das fornecedoras de telecom? A gente sabe que tem uma barreira forte e pesada. Outras empresas de TI já tentaram romper essa barreira e não conseguiram. Eu te digo que o nosso objetivo não é romper a barreira ou competir com as empresas que são nativas do ambiente de telecom. Muitas delas são nossos parceiros de desenvolvimento e implantação de solução. O que nós entendemos, e é uma realidade, especialmente no mercado brasileiro, é que por nossa liderança de muito tempo em prover infraestrutura de computação, nos habilita a poder distribuir todos esses ambientes computacionais em todo o mercado nacional com qualidade de serviço e com escala. Então isso nos abre esse universo com credencial do que nós já fizemos durante vários anos num ambiente que era antes de tecnologia. Como eu te falei, nós temos vários, vários ambientes que não são um data center com ar-condicionado, bonito, com gerador, com toda aquela proteção funcionando 24 por 7, 365 dias por ano. Nós temos ambientes que são muito mais simples e nós suportamos esse cliente nesse ambiente simples. E o ambiente aberto é a nossa mesma infraestrutura que nós temos no ambiente data center que nós trabalhamos há muitos anos. Óbvio que com características de ambientes hostis, com características de mais velocidade ou baixa latência nesse processamento. Toda uma linha nova de servidores foi lançada e foi desenvolvida especialmente para a Telco. E nós temos essa linha disponível no Brasil com os serviços específicos para a Telco disponíveis no Brasil. Nós estamos definitivamente nesse mercado e a gente quer crescer junto com esse novo mundo. e nós temos que crescer junto com esse novo mundo.